O amor não tem definição Quando tu aces o teu amor Tu sentes mesmo lá no coração Oh, meus netos Senta, vou explicar mais um pouco O amor é que não machucou Vai um cogueito e conexão Mas o amor também fere O amor também machuca Mas quando é pra animar É pra animar e animar Mas o amor também fere O amor também machuca Mas quando é pra animar É pra animar e animar Quando encontrei meu marido Chorei à toa, à toa Pulei à toa, à toa Ele é o homem certo pra mim Quando encontrei Pulei à toa, à toa Chorei à toa, à toa Ele é o homem certo Valo a pena amar Valo a pena amarei Valo a pena amarei Valo a pena amarei Vão verão vezes que ele Quer levantar minha mão Mas o amor falou calma Coração desplicou e disse calma Ele ouve seu coração Ele e o coração tem uma conexão Percebeu que violação não é solução O amor faz ficar O amor faz ficar bebê O amor te faz só tremer O amor te faz pular de alegria Alegria O amor pode te magoar Pode te fazer chorar Mas quando é pra animar Mas quando é pra animar É pra animar É animar Quando encontrei meu marido Chorei à toa, à toa Pulei à toa, à toa Ele é o homem certo pra mim Quando encontrei Pulei à toa, à toa Chorei à toa, à toa Ele é o homem certo Valo a pena amarei Valo a pena amarei Valo a pena amarei Valo a pena amarei Seu coração sente Teu corpo também vai Seu coração anda O teu corpo vai obredecer Seu coração sente Ninguém vai impedir Um amor é um sentimento Sem explicação Quando encontrei meu marido Chorei à toa, à toa Pulei à toa, à toa Ele é o homem certo pra mim Quando encontrei Pulei à toa, à toa Chorei à toa, à toa Ele é o homem certo Valo a pena amarei 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 Justino Dinamicopo News O blog de sucesso Valo a pena amarei 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 Obrigado.